Rapaziada, é o seguinte cara, vamos começar mais um vídeo cabuloso aqui, é um vídeozão rápido dessa vez, é um vídeozão fácil E antes de começar esse vídeo, só queria falar pra vocês rapaziada, quem quiser evoluir no CS aí, aprender a jogar no CS de verdade, aprender truques e tudo pra garantir aquela tocação E abrir a sua mente pra você ver que você não é ruim no CS, eu faço uma mentoria pra te ajudar nisso Por que que eu faço essa mentoria? Eu joguei CS profissionalmente, passei por alguns times, joguei a liga profissional da Games Club e tudo Então eu consigo passar esse conhecimento à frente pra galera, fechou? Quem tiver interessado na mentoria rapaziada, corre lá, pode me chamar no WhatsApp da mentoria O WhatsApp é esse número que tá aparecendo na tela de vocês aí, o número é só o WhatsApp, fechou? Chama lá com dois pés na porta pra gente conversar sobre valores e etc e fechar tudo, fechou? O valor é um valor bem acessível pra galera, então pode ficar despreocupado rapaziada, é um valor bem barato Rapaziada, é o seguinte, vamos ensinar pra vocês aqui agora o segredo pra vocês conseguirem treinar no CS de forma correta Um treino eficiente pra fazer você ficar bom E antes de começar esse treino, eu só queria pedir pra você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal pra ajudar o canal a bater 20 mil inscritos, fechou? Rapaziada, é o seguinte, cara, você vai baixar esse mapa aqui primeiramente, o mapa chama Imbot, entendeu? Baixou esse mapa, vamos instalar o Imbot Esse treino rapaziada é um treino que todo profissional faz, vocês precisam fazer esse treino e eu vou explicar o porquê Quando chegar aqui no Imbot rapaziada, vai estar essa tela aqui, não vai? Você vai vir aqui em cima e vai primeiramente configurar o Imbot Você vai fechar as barreiras, fecha essa barreira aqui, fecha essa barreira aqui e fecha essa barreira aqui Se você atirar aqui, ele fecha tudo, por exemplo, se eu atirar só aqui, olha, ele fecha lá atrás, entendeu? Eu gosto de fechar tudo pra ficar focado em um canto só e ficar mais fácil E daí rapaziada, chega aqui e coloca o coletão também, fechou? O treino, família, que vocês vão fazer é o mesmo treino que todo profissional faz Só que tem um negócio que vocês fazem que é o problema que vocês vão conseguir evoluir Só que agora eu vou mostrar pra você, rapaz, como que é o treino, eu vou explicar qual que é o segredo, o seguinte, entendeu? Ó, andou, freou, atirou, andou, freou, atirou, andou, freou, atirou Eu faço isso aqui, olha Entendeu? Esse daqui é o treinão, rapaziada Mas aí, como é que é? Taru, não entendi Cara, é o seguinte, já percebeu que você, quando tá jogando, tá jogando um modo treino Você provavelmente treina assim, olha Beleza, aí você fala Caraca, cara Nossa, no treino, eu acerto todos os cheiros, eu sou muito bom, velho, você é louco Não tem como, eu pino pra caramba Chega na partida, eu arrumo nada, Taru As balas não pegam, tudo dá ruim Sabe por quê, cara? Por um motivo Você não faz isso aqui, olha Lembra que eu mostrei? Vamos mostrar de novo Até coloquei um tecladinho aí, olha Pra entender o porquê É o seguinte, família Todo mundo, quando treina, fica treinando parado com o boneco No treino, família, você tem que fazer isso aqui, olha Você está fazendo quatro coisas Você está treinando andar de lado Que é o A e o D, que é necessário pra uma trocação Você está treinando frear o boneco Entendeu? Frear o boneco Você está treinando mirar no boneco E depois finalizar, entendeu? Por isso que você não evolui Na partida, você tem que aprender a abrir ângulo Então, você não sabe frear o boneco Nem andar de lado pra abrir um ângulo Então, você não está treinando Você fica treinando aqui, olha Abre de lado, freia e finaliza Abre de lado, freia e finaliza Você vê que eu estou freando correto Olha no tecladinho como é que eu freio Eu estou freando corretamente Quando você freia errado, rapaziada Acontece isso aqui, olha Olha que legal, olha Olha lá, a primeira bala Ela espalha Entendeu? A primeira bala, ela espalha Ai, como é que eu sei que eu estou freando certo? Quando você está freando certo Acontece isso aqui, olha A porrada, como é que ela entra seco, olha Você que eu sempre estou andando pro lado Anda pro lado, freia e mata Anda pro lado, freia e mata Anda pro lado, freia e mata Por que que eu de um profissional é uma coisa até que avançada? Porque profissional já sabe fazer rápido, mano Entendeu? Ó Entendeu? O profissional já faz mais rápido O profissional consegue vir aqui pro meio do mapa Olha, faz isso aqui, olha Entendeu? Já faz isso aqui já, entendeu? Fazer várias coisas Por isso que o pessoal consegue evoluir tudo E acertar tiro Por isso que você não acerta tiro Porque você treina parado Você não está treinando a movimentação É assim que treina a movimentação Os proplayers só fazem isso É sério, isso aqui é um vídeo De uma visão de um cara que já foi profissional, cara Então eu sei Todos eles só fazem isso Eles não fazem nada demais Ai, Taru E questão Quando eu abro Troca o tiro Mas eu erro Cara, vamos ensinar pra você aqui agora Você pode vir aqui no meio do mapa Vou deixar abrir até afastado Olha, que legal E daí Vou flicar o mais rápido possível, olha Vou atirar flicando o mais rápido possível, olha Você vê que mesmo errando o tiro Eu vou lá e conserto, olha Entendeu? Entenderam? Só que o segredo é o seguinte, rapaziada Muita gente Acha que isso aqui é habilidade Ou é reflexo Ou algo do tipo Cara, é o seguinte Vamos fazer sem atirar Mira longe Puxei Quando você puxa A minha mira puxou pra fora do boneco Como é que você conserta isso? Você não vai chegar aqui E voltar a mira pro boneco finalizar Ou então faz aqui, olha E voltar com a movimentação Você vai fazer o seguinte, cara Puxou o mais rápido possível Se a mira passou Você vai atirar E consertar Atirando Você conserta puxando Em direção ao boneco Se você tá pra direita E puxa pra esquerda Você puxa pra direita aqui, olha Se você tá pra esquerda E puxa pra direita Você puxa pra esquerda Entendeu? Então fazendo de uma forma rápida Você consegue ajustar a mira rápido Você tem que focar em Puxar o mais rápido possível E depois arruma Então fica assim, olha Entendeu? E percebeu o detalhe? Eu sempre tô andando Aqui, olha Sempre tô andando Sempre tô andando com o boneco Maravilha Sempre andando Nunca faço nada parado Entendeu? Nunca faço nada parado Desertigo? Mesma coisa Olha lá Sempre a movimentação Olha o tecladinho, rapaziada A movimentação E o vídeo de movimentação Eu fiz um vídeo curtinho pra vocês, hein Eu fiz um vídeo curtinho Ensinando, entendeu? Então pode ir no canal e assistir Movimentação é sempre essa Entendeu? É assim que treina, família Não existe outro tipo de treino É assim Pare de inventar moda Até se você for dar um tepe Eu quero treinar tepe É muito fácil treinar tepe aqui, olha Parado Muito fácil Nossa Vou treinar tepe, olha Eu sou cabuloso Mas aí faz andando Andando que o bicho pega, entendeu? Você tem que treinar isso Treinar a movimentação junto com o negócio Automatizar essa bagaça toda Porque senão eu vou chegar abrindo e dando Fechou? Então, rapaziada É o seguinte Se inscreve no canal aí Deixa o like no vídeo Inverti, não inverti Mas o problema é isso E não se esquece também de me chamar lá na mentoria O WhatsApp é esse aí que tá prestando a tela de vocês Fechou? Então, tamo junto demais E é nóis, família